Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Filipe MG, eu sou o Filipe, e galera, é o seguinte, já se inscreve no canal, deixa o joinha aqui nesse vídeo, porque aqui no canal eu trago muito conteúdo falando de Xbox 3S, dou dicas importantes de uso, de conservação, e até mesmo mostro como que está rodando os jogos no console. Então se você quiser comprar também Xbox Series S, tem um link aí na descrição para você comprar direto na Amazon, um link confiável para você comprar o seu console num ótimo preço. Hoje eu vou ensinar vocês aqui como resetar o Xbox Series S sem apagar os jogos ou formatar ele de fábrica, você pode ver o que você quer, às vezes você vai vender o console e aí você resetar ele de fábrica, vai apagar tudo. Se você quer simplesmente zerar alguns arquivos inúteis, você pode estar resetando ele sem apagar os jogos e depois você teria simplesmente que refazer o login para você poder acessar os seus jogos que já estão baixados. Então vamos lá, você vai precisar ir nas configurações, aperta o botão central do controle, botão central, vai puxar esse menu aqui para vocês, vocês vão apertar aí o RB para o lado aqui até a última guia e vocês vão em configurações. Em configurações você vão até sistema, chegou no sistema você vai em informações do console. Chegou aqui vai carregar para vocês essa opção de redefinir console. Você confirma ali, aperta o A e vai te mostrar justamente essa tela. Então, no meu caso, eu vou na opção de redefinir e manter meus jogos e apps, né? Por quê? Porque eu quero manter. Agora, se você vai vender o seu console, você tem que ir na opção de redefinir e remover tudo. Esse é o formatar de fábrica, reset de fábrica, beleza? Eu vou nessa opção aqui porque eu não quero apagar os meus jogos. Tá aí, o console está desligando agora, né? Ele vai religar fazendo todo aquele processo. Tá aí preparando o console, né? Vocês vêem que tem ali uma barrinha ali embaixo. Ele está fazendo o processo, né? De apagar as coisas, né? Apagar a conta, arquivos temporários, essas coisinhas, tá? Até se tiver alguns erros também, pode ser que isso resolva a situação. E ele já ligou novamente e agora a gente vai ter que fazer aquela configuração quando a gente faz, quando liga ele pela primeira vez. Se você não viu o vídeo que eu ensinei fazendo isso, olha em cima aí no card que eu vou deixar o link aí para vocês, tá? Se você vem aqui, né? Já aperta aqui o botão menu para você poder prosseguir. Aqui você escolhe o idioma, né? Português, Brasil. Aqui avança, porque eu estou conectado pelo cabo internet, moro no Brasil. Ele vai reiniciar agora o console. Tá aí, o console já está religando agora. Vamos ver o que aparece na próxima tela. Beleza? Ativar o controle. Ativamos o controle agora. Apertamos o A como pedido. Vamos lá, avançar. Agora você tem que fazer login novamente na sua conta, caso você tenha redefinido ali só os dados e não tudo, né? Mas se você está ligando pela primeira vez, é desse jeito. Como vocês viram ali, rapidinho, coloquei o meu e-mail, coloquei minha senha agora. Vamos aqui mandar ir, apertando o botão aqui menu. Vamos ver se vai dar tudo certo. Tá aí, já está logando na conta. Aqui você pode só simplesmente dar próximo. Aqui também você pode dar próximo. Próximo também. Ok? Aqui ele já fala que eu tenho uma configuração do meu último Xbox, tá? Se eu quero já aplicar essa configuração ao meu console atual. Então eu vou clicar em aplicar a configuração. Se você quiser começar a mudar as cores do menu, esse tipo de coisa, você vai em não obrigado. Eu vou aplicar. Usar a entrada instantânea. Eu prefiro assim, né? Que você liga o controle e já vai, tá? Aqui eu vou pular. Não vou adicionar esse perfil secundário meu. Pular. Caso você tenha outros perfis que estavam no seu Xbox anterior, obviamente ele vai puxar isso também, tá? Ok. Leve-me a página inicial. E aqui, como vocês podem ver, meus jogos continuam aqui, tá? Ele simplesmente redefiniu algumas coisas ali no sistema. No mais, é isso que eu queria trazer para vocês. Mostrar como resetar de fábrica ou simplesmente resetar sem apagar os seus jogos. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se o vídeo te ajudou, deixa o joinha. Deixa aí nos comentários também, né? Se te ajudou. E não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Tamo junto. Valeu e até a próxima.